Música Ao vivo, Portal JC, Carnaval 2022 Música Boa noite, Alexandre Boa noite, Alexandre Meu amigo, sem palavras, galera Salve de palmas, mocidade Também, pra gente acabando de música Enfim, uma grande festa daqui a pouco É só um pedacinho da bateria, imagina como é Carnaval Carnaval de rua, com certeza, vai levantar Convidar todo mundo pra vir pra cá Pra darmos início A nossa grande festa, nosso grande momento Abertura do Carnaval 2018 Oferecimento Secretaria de Governo Do Estado de Cultura Governo do Estado do Piauí Agradecemos também a segunda lei municipal De cultura do nosso município A pessoa de Emeliano Ramos Toda a sua equipe A COEP A organização geral Nesse grande evento Da pessoa Nossa, o grande vice Também o respeito Toda a sua equipe Trabalhando A comunicação Na pessoa do Nilson E aí vai A equipe da estrutura Ali cuidando Já vamos na tarde A saúde E aí enfim Toda a cidade Se preparando Pra esse grande momento De mobilização Do nosso grande Carnaval A cidade de Floriano Se preparando Nesse grande Carnaval Agradeço também A toda a mídia de Floriano Que vai fazer A grande festa Nossa banda de música Agora não esquenta Pra gente ver Como vai ficar O nosso Carnaval A banda de música De Floriano Que já tem Essa grande tradição De sempre estar presente Em todos os Carnavales E agora Não podia ser diferente Nosso Carnaval Sem a banda de música De Floriano Não é nada Grandes pessoas Que vão apresentar O nosso Carnaval Trazendo as partinhas Antigas Vamos tocar aqui A mais antiga Tocem a mais antiga Pra gente poder Relembrar o nosso Carnaval E o Floriano 2018 O samba vai levantar Estamos aqui ao vivo Pelo portal JC 24 horas Agradecer toda a mídia E ainda vem fazendo Essa grande cobertura No Carnaval Divulgando assim A nossa princesa do sul Pra fazer um Carnaval Ainda mais bonito Daqui a pouco A escolha da rainha do rei Do Carnaval Vamos escolher o samba Enredo E a programação Do Carnaval O seu saco É isso aí Aventura oficial Começando Esquentando O tamborim O que quiser E você vai curtir agora As marchinhas Tradicionadas Do nosso Carnaval É a nossa Fone de música É isso aí Aventura oficial É a nossa É a sua Fone de música É isso aí É a sua Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.